Oi gente, voltei rapidinho para mostrar para vocês a casa do pituco. Tem muitas pessoas que me perguntam onde que o pituco dorme, como que o pituco vive, quer saber o que que ele come, então eu resolvi mostrar isso para vocês agora. Tá vendo o pituco na casinha dele? É uma gaiola, como vocês podem ver ela tem tipo uma varandinha. Ela tem tipo uma varandinha, isso aqui fecha, tá vendo? Então, essa gradezinha fecha e abre, e aí durante o dia eu deixo aberta, ela fica assim, vou mostrar de lado para vocês conseguirem visualizar melhor. Ela de lado aqui, ela faz tipo uma varandinha com um poleiro, tá vendo? E aí eu deixo aqui aberto, ele fica aqui, tá vendo o pituco está ali em cima, acaba que durante o dia ele roda, roda e volta para a casinha dele. Então, esse é o modelo da gaiola dele, que fica aberto durante o dia. Eu só fecho à noite para dormir, e aí à noite eu fecho, coloco ele lá dentro, fecho e cubro com um pano gaiola. Mas fica aberto o tempo inteiro. Aqui, tem, vocês devem ter visto isso aqui, é aquela, aquele negócio de cálcio, que tu que está meio nervoso, eu já vou mostrar porque que é. Tem esse negócio de cálcio aqui, que ele dá umas bicadas de vez em quando. A água dele, que fica aqui. Ali tem aveia, que eu falo que é aveia, não é essa aveia que a gente come de granola, essas coisas não. É uma aveia, tá vendo? Que ela parece um arroz, ela é, não sei como se chama isso, mas é esse modelo aqui que vocês estão vendo. Essas que estão aqui, ó, são as que ele já comeu. Ele está nervoso assim, eu já vou mostrar o motivo. É, aqui fica a outra vasilha de comida dele, que no momento tem painso, alpiste, e esse pretinho, deixa eu mostrar também. Meu anjo, espera, mamãe está mostrando a casinha. Espera, a gente, mamãe está mostrando a casinha. Esse aqui, ó. Não sei se vai focar a câmera. Mas parece um triangulozinho. Isso chama... Viu? Acho que eu coloquei o dedo bem em cima do botão de som. Mas esse triangulozinho preto, isso chama trigo mourisco ou trigo sarraceno. O nome varia, são esses dois nomes. A gaiola, como vocês podem ver, também muita gente pergunta, ah, como que faz? Porque eles não podem ficar em contato com as próprias fezes, né? Então, aqui, ó, tem... Vem cá, meu anjo. Não é possível, está machucando a mamãe, gente. Fica aqui. Fica aqui, o mamãe está mostrando a casinha, meu anjo. Aqui, está vendo que tem uma grade? Essa gradezinha é importante ter no fundo da gaiola, porque aí, ó, o cocô cai aqui embaixo, ó. Ele não fica em contato direto. Aí eu forro, é importante forrar numa distância que ele não vai conseguir ficar bicando, porque tem corante, isso tudo tem coisas que são tóxicas para eles. Então, é bom ficar bem distante para eles não comerem. Até por isso essa grade é importante, para eles não conseguirem comer esse papel. Então, gente, a casa do pituco é isso, ó. Está vendo? Ah, e aqui tem a meia deles, que alguns de vocês já devem ter assistido os vídeos. Quem não assistiu, procura aí no meu canal. Mas essa meia dele aqui, ela mora aqui em cima. O que mais? Ah, aqui, ó, separado, tem a ração. Essa ração é a Mega Azul. Eu até falo nisso num vídeo que chama Tudo Sobre Calopsitas. Eu falo sobre essa ração. Ela fica ali separadinha, porque eu concluí que separado, assim, ele gosta mais. Quando eu estava misturando a ração na comida, ele não... Eu notei que ele não estava... A ração se perdia ali no meio. Então, eu acho que ele não estava dando muita importância para ela. E aí, então, a casa dele é isso aqui que vocês estão vendo. Pituco, como vocês já devem saber, ele gosta de tudo que é de pé. Então, ele gosta de meia, de tênis, de chinelo. Aí, vocês devem estar pensando, o que esse chinelo está fazendo aqui? Esse chinelo é o brinquedo dele. Que aí, presta atenção à mágica. Ele está revoltado comigo, está vendo? Me odeia. Porém, no momento que eu pego o chinelo... Piu, meu anjo? Piu? Piu, anjinho? Piu? O que é isso aqui, meu anjo? O que é isso aqui, anjinho? O que é isso? Vem cá, meu anjo. Vem aqui, anjinho. Ele ama esse chinelo. Ama chinelo, ama tênis. Então, isso fica aqui, que é tipo o brinquedo dele. Aí, fica ali em cima. A meia também é outra coisa que eu uso, às vezes, para seduzir ele quando ele está fugindo de mim. Quando eu quero pegar ele em algum lugar e ele não quer vir, eu uso essa meia. Pai, anjinho. Está até velho aqui em cima já. A meia, então, chinelo. Aqui tem um tendo de brinquedo para ele. Já está todo destruído. Ó, meu anjo, espera. Mãe, está mostrando a casinha. Tem um cadarço aqui. Que ele... São os brinquedos dele, né? Agora, eu vou explicar por que o Tupo está agressivo assim. Por causa desse ninho. Ninguém pode chegar perto desse ninho que ele vira uma arara. Isso em qualquer época do ano. E não está chocando. Tem nada lá dentro. Mas ele fica assim com esse ninho. Então, é por isso que eu estou mostrando. Aqui, como eu estou próximo do ninho, ele está desse jeito. E aqui, como vocês podem ver, é a cortina. E esse trabalho aqui, artesanal, foi o Tupo que fez. Está vendo? Que beleza. É isso, gente. Ter bicho em casa é isso. Mas também, isso foi muito tempo atrás, quando ele era mais novo que ele fez isso. Agora, ele já não liga tanto para destruir, não. Né, meu anjo? Quem que é o anjinho da mamãe? Quem que é? Piu, meu anjo? Piu, anjo? O que é isso aqui, meu anjo? O que é isso aqui, gente? Olha lá. Já abre as asinhas, já muda completamente. Piu, meu anjo? Piu, anjo? Aqui, ó. Aqui, ó, meu anjo. Vem cá, meu anjo. Piu? Piu, vem cá, meu anjo. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, meu anjo. Vem, meu anjo. Vem, meu anjo. Olha lá. Vem, Pitu. Vem cá. Vem, Pitu. Vem cá. Vem, Pitu. Vem cá. Vem cá. Vem, Pitu. Vem cá. Vem, Pitu. Vem, Pitu. Ó, volta aqui, meu anjo. Vem, Pitu. Vem cá Vem, Pituco Vem cá Vem, Pituco Vem cá Não, volta aqui, Angi Vem cá Vem, Pituco Vem cá Vem cá Então é isso, gente Eu vou despedir porque a bateria tá acabando E Pitucos... Ah lá, ó Tô querendo entrar no ninho já E se eu aproximo dele, ó Ó Muda completamente Ninguém pode chegar perto desse ninho Então é isso, gente Vou despedir antes que a bateria acabe E eu fico no vácuo aqui Espero que vocês tenham gostado Ah, e aqui, ó Parece que tá aberto, mas é uma porta Aqui é vidro, viu? É isso Não fica aberto, não Tá? Tomara que vocês tenham gostado Ai, Jesus Cristo E eu vou embora antes que eu seja atacada E aí, o que vocês tenham gostado? E aí, o que vocês tenham gostado? E aí, o que vocês tenham gostado?